Olha, uma travesti foi agredida com um golpe de faca aqui na capital. A polícia ainda procurou o autor do crime e nós vamos pra lá pra saber. Pelo jeito foi no centrão da cidade, né? Balança aí. A travesti foi atacada próximo ao cruzamento das avenidas Afonso Pena e Getúlio Vargas, na região centro-sul da capital. Quando a gente chegou ao local, o SAMU chegou rapidamente também e fez o socorro da vítima, que havia tomado uma facada nas costas. Funcionários de uma lanchonete ajudaram a vítima. Pelo relato dos funcionários da lanchonete, localizada bem na esquina da Afonso Pena com a Getúlio Vargas, ela saiu da esquina de baixo, atravessou a Getúlio Vargas, atravessou a Afonso Pena e foi em direção a esse estabelecimento que estava aberto no momento. A faca foi prendida e a ocorrência foi encerrada no Deplan 2, juntamente com o material que foi recolhido. Segundo a PM, a travesti foi socorrida consciente, mas não passou informações sobre a autoria e a motivação da tentativa de homicídio. Não tinha condições de falar sobre o fato muito bem, então a gente prefiriu não insistir. Fizemos o socorro bem rapidamente para evitar maiores danos. A travesti não corre risco de morrer. A vítima estava estável, a princípio não corria nenhum risco. A princípio estava estável e não tinha maiores percalços. A princípio estável e não tinha maiores percadências.